Pra travar um pouco menos Vamos ver se tá tudo certo Parece que sim Vamos embora Ah Bida você é um ótimo narrador E um streamer, sucesso, valeu Bob Obrigado parceiro Vamos começar com uma tática boa hein Tática do colete no início do round Vamos recuar já Os caras vão entrar no meio daqui a pouco Chegaram Vamos recuar Nós temos um way Isso mesmo? Temos um way Peguei um cone Aí o way voltou, o way voltou Beleza Pezinho, pezinho, pezinho Deixa eu ir, deixa eu ir Onde caiu o pezinho não? Ele veio pra cá Eu queria B2 cara, você saiu do B2 Tu vai ser nebo zero? Acho que tô Tá fundo Meu time não comunica Time Comunica O nevada O nevada conseguiu entrar Ainda não sei Cadê o nevada? Ué Ele Nossa Olha o gás que esse cara me deu Eita porra Nossa Tô fedido cara Esse round Vai ficar mais smoke A porta do meio tem um Escuro baixo, escuro baixo Caixa boa Cheio Galera Ah, achei o nevada Tava procurando ele Não tava conseguindo encontrar Agora eu encontrei Será ele tá com mais do que Que o número de pessoas Disponível do servidor? Parecia que tinha mais Não, tô tudo certo Do meu companheiro Ah, o cara comprou já Ah, eu vou colocar no YouTube Tá off Tá off Puta que pariu Os caras tão Mugado Twitch do caramba Aviso pessoal Que eu vou colocar no YouTube Escuro limpo Galera Pode sair da B2 Puxei Basta terrorista Tô falando no microfone Que doidado Parece que tá bugado Nossa senhora Nossa senhora Por que tá bugado O som Por que tá assim o som Essa bosta Alô, tá me escutando agora? Vai que estranho Nossa Flash foi muito boa Deixa eu pegar o IP do teste Dos caras Dos caras aqui Ai ai Stream tá bugado Galera A Twitch tá bugada Quer dizer Tá bugado O que acontece o que tá bugado É Que não é Deve o que eu vai dar Beleza Beleza Manda o teste para a galera entrar. O próximo round vai ter mais zaga? Vai sim, cara. Vai sim. O E e o Neto, os dois do meu time. Quem é mais do nosso time? O He? É nóis. Pô, Midinha, eu estava falando com você que não saia nada. Pois é. Está muito barulho ali no meu microfone, Midinha? Está um pouco, sim. Deixa montar então. Beleza. Está liberado o som aí. Tem que botar para o Stout Talk. Parece que está bugado o tweet para os caras. Dá para ouvir normal aí? Dá, dá para ouvir normal. Quem que é o TeamSpeakUser? Aí, pois puxa o Stout Talk agora. Pô, aí fica difícil. Tem o Diniz, que é do nosso time. User was moved to your channel. Aí. Menino com doença do outro time. Doid01 do outro time. Monstro do outro time. E falta mais um TES, que é o Rho. Também do outro time. Saiu alguém do outro time? Porque ele caiu fora. Caiu. Bom. Vou mandar o IP assim para a pessoa do chat mais uma vez aqui. Qual que é a senha mesmo? Primeiro. Beleza. Ô, Bido, o IP de Goth foi fraco, né, velho? O que que foi? O primeiro IP de Game of Thrones foi meio fraco. Você não achou, não? Ah, já não lembro qual que é o primeiro IP. Já assisti três, já. Os caras liberaram na internet. Três episódios de Game of Thrones, já assisti os três, já. Já saiu quatro, já. Esse é ele, meus amigos. Bangarima no fundo, bangarima no fundo. Morreu. Churrasquinho de monstro. Varanda. Vou smocar varanda. Pega pé aqui. Varanda passou mais um. Matei varanda. Vem varanda, B2. Varanda morreu. Escuro baixo. Flashback. Vai escuro cima também. Vai escuro cima também. Que tela, vida. Como assim que tela, brother? Microphone activated. We're wasting time. Let's go. Microphone muted. Microphone activated. O dude falou que... O dude tá no TSA rato. Ah. Só pode. Como é que você entrou no tímica? Ai, vida. Não, não fui eu que fiz isso. Pula no buraco. Banco de dados. Tem ninguém meio. Fiz uma varanda. Passando fundo. Passando fundo. Passando fundo. Passando fundo. C4, escuro baixo. C4, escuro baixo. C4, escuro baixo. 3 pro fundo. 3 pro fundo. Esse flash bizarro Microphone muted Cara, abandona o Fuzz Sério Eu no terceirão, eu abandonei Eu não consegui Você pode Se você conseguir administrar teu horário Marca um horário pra estudar, um horário pra jogar Se você conseguir fazer isso Excelente, cara Mas eu não consigo fazer isso Eu tive que Eu tive que largar de mão completamente Ou jogava muito ou não jogava nada É complicado pra caramba Twitch é outra parada que é Venenosa Microphone activated Microphone muted Milão 4 E aí, Milão 4 Ai, ai, ai Microphone activated Como é que eu não... Nossa Fudeu Passaram no fundo Passaram no fundo várias Passaram pro bomb já Mais dois pro bomb Como é que eu não matei esse cara Fudeu Alpi Como é que eu estou matando esse cara véi Como é que ele mata esse cara, velho? Tem um pro fundo ainda. Dois pro fundo. Nada. Vedo o perfeito da guerra. Microfone mutado. Microfone activated. Como é que eu errei esse tiro, velho? Impossível de errar esse tiro! Já comprei já. Microfone mutado. Microfone activated. Tem só flecha. E smoke. Meio. Eu! Chama a atenção, fica atrás da porta. Deploying flashbangs. Flashbangs. Pegamos 2 da base terror aqui, C4 fica a gente. Deploying flashbangs. Deploying flashbangs. Deploying flashbangs. Tem uma na skin, cuidado. Vou smokear você. Errei a smoke. Você smokeou eu, tá bom. Vou marcar o fundo pra você. Aterro. VARANDA AINDA. Tinha mais um varanda e um fundo alto. Entrou no fundo. Nossa, pinei. Nossa, pinei que faz isso? Cadê meu companheiro velho? Só foge, foge meu parceiro. Foge parceirinho. Eu espero que você tenha ganho. Ae, fogo! Ai, 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 fogo! Muita. Ficou. Bidu, eu quero engenharia com você. Você acha que se eu estudar tudo que eu tenho, estudar um dia e jogar depois os estudos conseguem um bom resultado? Cara, é o que eu te falei, eu não sou um cara que conseguia administrar muito bem, no início da faculdade eu estava absolutamente sem jogar nada, e aí estava conseguindo administrar tudo de boa, mas comecei a estudar, comecei a jogar, na verdade, parei de estudar. C4 está no fundo, tem 2 fundos, não consigo ver o dano, olha o comando para mostrar o dano, alguém se lembra? Display, Damage, Print Enable 1, isso. Aviso a pessoa que está off. O que é o jogo que eu escolho? O que é o jogo que é o jogo que você escolho? O jogo que você escolheu para desenvolver o jogo de descanso. Microphone activated Essa foi boa hein Errei Não, ta no baixo de fora, caralho Caralho, eu fui o chá pra ser educado no Breastfire Não pensa em ir pra Zubo não, Breastfire Breastfire é foda quando você pega no chão A Zubo é coisa de modinha de League of Legends Varanda rápida Como é que é o smoke do Brown? Não sei se a gente consegue fazer o smoke do Brown Ele se encostava aqui, alinhava aqui, acho que aqui, não era? Aí você vinha pular e soltava B tá entrando, relaxa Tô dentro do buraco também Deploying flashbang 10 e meia, 10 e meia Nossa, pirei muito Deu uma varanda Na boca Como é que eu tô no mirror? Ai Meu time carrega, velho Twitch caiu muito? Não, cara Twitch não caiu nada, Twitch cada vez melhor Só que O problema é que É... Ai Sei lá Caiu um pouquinho assim Não posso pegar muito papo pro Twitch não Fala Go, go, go Microfone ativado Point flashbang Point smoke Firing over Um Ai Essa arma não é minha, cara Menino com doença, matou Opa, desculpa, esqueci de mutar Cara, nós temos duas aves no TS aqui, peraí Boa E é isso, velho Beleza, brother? Microfone ativado E é isso, velho Beleza, brother? Microfone ativado Lembra da bodeia? Aham Deve ser dois doente Boa Pegar escuro Escuro parece limpo agora Deve ser fundo Escuro claro? Escuro claro Passado pro bomb já Fogo neles Deu com 10 Deu ruim, deu ruim, deu ruim Na rampa tem Rampa ainda Rampa Nilba Como deixa o mapa assim É uma versão do mapa diferente das dois As dois da noite Microfone ativado Bastante, bastante, cuidado Bastante Viveu ainda Dropa uma ai, ô Luga Eu dropo Tem bastaninha Hum Let's move out Dudo aguarda pra dropar depois Pra nice É Imagina Passou a varanda já Rápido Tô cego meio Ah não Moraram a varanda pra escuro baixo Pra pegar Tem um escuro baixo Um varanda Pega Cuida B, cuida B Fica no escuro cima Lá Voltou Twitch Boa 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 Twitch Mais um varanda Microfone activated Boa Boa Mais um que o resto é meu Pará ilo Boa 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 A Boa Boa Vai, Dujinho ali em cima! Onde ele ta em cima? Essa Uiibu aqui é nova de fábrica? Oi? Essa Uiibu é nova de fábrica? É... Maluco... Maluco rouba as coisas Tá com vida, tá com vida a Uiibu Não tem problema, pode jogar Eu quero qualquer arma Ô, Dujinho, dropa aí, cara, você ta com 10k Dropa pros caras aí Pro Dujo e o Silvio Santos, meu filho Hehe Varanda rápida de novo Só um Tem sempre um macaco que sai pulando e passa ali em mim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim, fundo, socorro Uma flash ali em Não tem nada Pézinho, pézinho E aí Easy peasy Dois aranda, dois aranda Um alp e um pistola Tocou a bomba E o Bida, cara Me dá muito Eu vou acertar ainda Eu vou acertar ainda, cara Droga Não deu certo Boa Boa Microfone muted Microfone Microfone activated Qual a tática agora? Esse aqui passa Rújo tartaruga do albereto Tática do colete Matar o cara aqui no início Passaram 3 Droga Ele deu ruim Alguém tem uma flash pra nós? Tô dentro do meio Tô dentro da varanda Já aqui Beleza, vamo passar pro fundo agora Fiz lá no B lá Cada canto Tô andando bombes Mocou a varanda Tô andando buraco, tô andando buraco Tô queimando fogo, filha da puta Tch Tch Nossa Tem um meio Nossa, tô muito cego Ainda tem fundo Fudeu, guys Ah, tem um bunker Que você matou Tem um bunker ainda Fudeu, tem um carro Tem um carro e um bunker Ainda tem um bunker É, fudeu Tá bosta Ai Caralho, 22 Bora aí Nós confiamos em você Push tartaruga Ai, fudeu, fudeu, fudeu Matou esse e ganhou, hein Caralho Ah, não O cara foi sujo 4x1 mais fácil da sua vida Por que tá de noite, cuidado? Porque o sol se pôs, velho Não segui a lua agora, galera Passou dois Entrou meio Ô, Bida, cadê você? Joga descolte aqui, velho Tô varando aqui já Alguém aí Ah, essa de HE Tensa, velho Caiu dentro do meu útero Essa HE Tem um carro Ai ai, olha B1 Tem um Ah, é Vem pra B, vem pra B Tô me estimulando com doença Não pagou a conta de luz, cara Claro que tem... Com doença, cara É, mas pagou a conta de luz Tu trouxe a mesa, olha lá Luzes trouxe a mesa Vem pra B, vem pra B Tô vindo a B Tão varando na boca 4 Planta B Planta B Meio Ai, já saiu Bomb has been planted Um base CT de scout E outro meio Ah, tô na bosta, mano Ainda tem um base CT Pé dele Diniz, come ele Soca, soca, soca na mão Vai, vai, me dá couve Boa Banga, banga fundo, Diniz Microphone muted We must move We must move Flashback Throwing the flashback Throwing the flashback Onde é nosso? Bunker, bunker Um base e um bomb Granade Smoke Peguei o bomb Peguei o bomb Microphone activated Vem implantar, hein Dá cobertura, dá cobertura Agora vamos, todo mundo embora Vai pra base terrorista Esquece o C4 Esquece o C4, vai Vai da merda Vai da CT, velho Brincade corrida, vai Bomb has the field Arame Bomb has been defused Porra! Ah não, cara Quem defuse você corta ali em cima Quem defuse ali em cima? Eu não sei também Cara, sem defuse Demand Deixei os dois com um de vida, mas não tem nenhum dos dois Tô cego Porra, eu tô muito cego Peguei bunker Conta de novo, conta de novo Lá em cima, lá em cima Mata esse cara pulando Vou matar pulando Olha o cara vai dar o nicho de novo Cadê ele? Não sei Deve tá afano Nossa, escuro É claro Blanca Deu ruim, deu ruim Outro fundo Peguei Ó, tem um rampa lá A rampa lá, velho Na base Ô, seu 4, seu louco Tô moído, hein Os últimos dois, só com a C4 Vai dar ajuda aqui Não, não vou não Não vou não Caixa agora tem um Caixa verde Caixa verde, caixa verde, caixa verde Caixa verde Caixa verde Ah, não, vai acabar Ah, não sei Se esforço vai ter esse trinca Ah, não sei Caralho Caralho Oba Tá no carro, acho De 3, caldo Caralho Tá tudo base Tá tudo base Ah, arrasado Puto bem varando Puto bem varando Escudei o time Ah, só vai narrar Tá que vai narrar Não sei, cara Não sei de nada Escopear os da raiz, galera Os caras não deixaram Pro dentro de nada Tuve no pé Flashback I'm throwing flashback Flowing flashback Flashback Bom, tenta aí Eu vou Flashback Nossa, tu queimando ainda Nossa, que individa Do fogo Boa porra Smoke Eu vou Flowing Pega esse quadro aqui Alguém No buraco Foda Não, caralho Só na base Os caras vão empatar Ah, velho Vai dar outro Microphone activated. Microphone muted. Olha, deixa eu botar aqui. Tendo bombe. Microphone activated. Vara da costa. Dez de vida. Dois varãs, dois varãs, dois varãs. Tô cego. Fundo, fundo, fundo. Precisa aprender a comunicar, Diniz. Nossa, o tio, velho. Tocou o município e até o cara ia ouvir, velho. Não, dá tempo não. Não tem como adicionar, cara. Tá lotado, Westin. Ó, que a WP é bonita, hein, Bila? Né? Dez centais. Delícia. Bom... Bom jogo, galera. Vou... Vou trocar de mapa aqui, e aí vou liberar sempre de novo pra todo mundo entrar. Mas tem que batalhar pra eu entrar de volta. E aí, qual mapa você colocar? Continua ou não, Bidão? É o mesmo IP? Só os subis podem ficar. Agora. Ah, beleza. É o mesmo IP aí, Bidão? Aham. E aí? São os subis. I need help. Aqui vai ser bem. Obrigado.